Música Efeito de uma recessão muito forte que continua afetando o Brasil e os brasileiros. É uma realidade, a população empobreceu. Um novo retrato do Brasil foi traçado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, realizada pelo IBGE. Os últimos dados mostram que o fornecimento diário de água chega a quase 87% dos domicílios e que ampla maioria das casas tem banheiro de uso exclusivo. O esgotamento por meio de rede geral ou fossa ligada à rede já alcança 66% das residências. Contudo, há diferenças significativas entre as regiões brasileiras. Em termos de esgotamento sanitário, a gente vê que na região sudeste o percentual já é bem bom, tá? Tá em torno de 90%. Mas para as regiões norte e nordeste, requer mais investimento de infraestrutura, que o percentual de domicílios que tem lá a rede geral ou a fossa séptica ligada à rede geral ainda está em percentuais abaixo da metade dos domicílios. Então ainda há muito o que fazer. Em relação à energia elétrica, é quase totalidade já. A maior parte, acima de 99% em todas as grandes regiões, tem energia elétrica fornecida pelo serviço da rede geral. A pesquisa também mostra como brasileiros se vê. As pessoas que se autodeclararam brancas caiu 2,4% em 2017, se comparado a 2012. No mesmo período, a população preta e parda cresceu. Segundo os especialistas, isso é reflexo de políticas afirmativas que têm mudado a forma de como a gente se percebe. O uso de tecnologia também foi pesquisado. Enquanto os telefones fixos diminuíram de 34,5% para 32,1%, a quantidade de domicílios onde pelo menos um morador tem celular aumentou de 92,3% para 92,7%. Também cresceu em 40% o número de domicílios com acesso à internet pela televisão, superando 7 milhões. Esse acesso à internet vem mudando dentro do domicílio. Esse aumento da televisão está associado a questões da mudança do sistema analógico para o sistema digital de TV, que as pessoas vão adquirindo as televisões, as smart TVs que tenham acesso, que atende tanto a questão do desligamento do sistema analógico quanto ao acesso à internet. Carlos, de 26 anos, está desempregado há seis meses. Como não tinha dinheiro para pagar aluguel, tentou morar com o irmão que tinha acabado de se casar. Mas ele não tinha condições de recebê-lo. O jeito foi procurar alguns amigos. Carlos Henrique faz parte do grupo de brasileiros que vive em uma moradia emprestada. A Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio Contínua comparou os anos de 2017 e 2016 e apontou que houve aumento dos imóveis emprestados, passando de 5,6 milhões para 6 milhões, exatos 396 mil a mais. Na prática, 70% das novas residências do país passaram a ser classificadas nessa categoria. A moradia é de favor, né? Então esse também é um outro elemento que sinaliza o deslubramento da crise. A PNAD Contínua mostra também que houve redução no número de imóveis financiados. No ano passado, quase 68% dos domicílios eram próprios e já quitados, 17,6% alugados, 5% dos imóveis eram próprios, mas ainda sendo pagos. E 0,2% eram invadidos. Outro ponto analisado pela Pesquisa do IBGE aponta que aumentou o número de brasileiros que utilizam fogão a lenha ou a carvão para cozinhar. Em 2017, eram 12 milhões de domicílios contra 11 milhões no ano anterior. Todas as regiões tiveram aumento do uso de lenha e carvão, com destaque para o norte e sudeste do país. O gás está muito caro e tem vezes que nós não temos condição de comprar o gás, né? Então aí nós deixamos para comprar outra coisa, por causa das crianças. Pode ser um reflexo da crise econômica, né? As pessoas não estão dando dinheiro para comprar o gás, né? O gás e acaba usando esse tipo de alternativa, né? Então tem um conjunto de elementos que sinalizam que realmente a crise pela qual o país está atravessando ainda é bastante severa, né? Na prática, é uma realidade. Grande parte da população empobreceu nessa crise, nessa forte recessão. Destaques no momento. Inflação do aluguel baixa para 0,57% no mês de abril. Fiat cai para terceiro e é a marca que mais perdeu o mercado da indústria automobilística nacional. Agora a Fiat está em terceiro, atrás da GM e Volkswagen. Bradesco entra na guerra das maquininhas de cartões e vai atender o cliente também via WhatsApp. Ainda como destaque, investimento público cai para 1,17% do PIB e atinge menor nível em 50 anos. Também realidade de toda essa recessão, que é claro, afeta o empobrecimento da população e a perda da qualidade de vida. O governo está investindo menos em prol da população. Só que um detalhe, a carga tributária, essa não diminuiu. Brasileiros já pagaram 700 bi em impostos este ano, mesmo com a recessão. E o lucro dos bancos, esse também não cai. E agora o futebol. Destaque, Campeonato Brasileiro Série A. Teremos neste sábado, na abertura da terceira rodada, 16 horas, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Grêmio. No domingo, 4 da tarde, Independência, em Belo Horizonte, Atlético Mineiro, Corinthians. No Maracanã, Fluminense e São Paulo. Ceará, Flamengo. Bahia, Atlético Paranaense. Palmeiras, Chapecoense, jogando na Arena Palestra. Ainda domingo, 16 horas também, Paranaclube Esporte Recife. Às 7 da noite, domingo, Beira Rio, Internacional Cruzeiro. E vamos ter, na segunda-feira, vamos ter América Mineiro e Vitória. O jogo do Santos, contra o Vasco da Gama, ficou para 16 de julho, no Pacaembu, por causa da campanha do Santos, na Libertadores da América. E outro destaque do futebol, a FIFA Bani, de forma definitiva do futebol. Marco Paulo Del Nero, ex-dirigente do Palmeiras, ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Del Nero está fora do futebol de todas as formas, pois é, de caráter, em caráter definitivo. O motivo, corrupção praticada por ele no futebol, na CBF, com reflexo também na FIFA. E é claro que isso prejudica a imagem ainda mais do Brasil. Se, politicamente, a imagem já é de um país corrupto, agora futebol corrupto também. E está vencendo o prazo para o envio da declaração do Imposto de Renda. O prazo confirmando termina segunda-feira, não haverá prorrogação e quem perder esse prazo paga a multa, valor mínimo em torno de R$ 170. Há três dias do prazo, quem aí já entregou a declaração do Imposto de Renda? Ainda não. Amanhã. Por que que está esperando? Não, tempo mesmo, muito corrido e aí você vai deixando... Mania de brasileiro. Mais de 8 milhões de declarações estão pendentes, 30% do total. A principal dificuldade para quem deixa para fazer a declaração na última hora é reunir todos os documentos e informações pedidos. E a cada ano, a Receita Federal traz novidades que podem exigir um pouco mais de esforço do contribuinte. Agora, em 2018, só dá para incluir dependente com mais de 8 anos se ele tiver CPF. Para declarar bens, a Receita disponibilizou campos para informar detalhes de imóveis e veículos. Neste ano, o preenchimento completo ainda é opcional, mas é melhor já colocar todas as informações. Para qualquer dúvida com o uso do programa, é só apertar a tecla F1 que aparece uma janela de ajuda. Quem não conseguir reunir todos os documentos até o dia 30 de abril, ainda tem um último recurso para não pagar a multa que varia de R$ 165,00 a 20% do imposto devido. Ela faz a declaração, tá certo? Com todos os documentos que ela tem, com os informes que ela tem, com os recibos que ela tenha. E se faltar algum documento, o que ela faça de maneira imediata aí nos primeiros dias de maio? Ela recolha os demais documentações e faça uma declaração retificadora. Para enviar a declaração incompleta, pelo menos os dados cadastrais devem ser preenchidos. A retificadora pode ser enviada a partir do dia 2 de maio, mas os últimos a entregar também estarão entre os últimos a receber a restituição. E para no ano que vem não precisar esquentar a cabeça com a declaração do imposto de renda, o ideal é seguir esse conselho do seu pau. Vou pegando os documentos que vai chegando, vou deixando uma passinha separada para no final do ano já estar tudo mais ou menos preparado. Trabalhar neste final de semana muitos contabilistas, porque segunda-feira, portanto, termina o prazo para o envio da declaração do imposto de renda. E já que o assunto é prazo, atenção porque segunda-feira também último dia para o licenciamento de veículos com placa final 1. Bem, para muita gente vai ser um feriadão prolongado. Vamos conferir o que tem de atração? A agenda cultural você confere agora. Olá, eu sou Bruno Henrique Gordon e essa é a nossa agenda cultural. A partir de agora você acompanha tudo o que rola neste final de semana em Marília, além de dicas de filmes e séries. E nessa sexta, a partir das 20 horas, acontecerá a exibição do filme O Filme da Minha Vida na sessão Ponto Miss. A exibição do filme acontece na Sala de Projeção Municipal, que fica localizado na Avenida Sampaio Vidal 245, piso superior do Centro Cultural, entrada pela Avenida Rio Branco. No sábado é dia do primeiro Workshop da Negra Soul. O Workshop trará exposições, artesanato e apresentações culturais focadas no empoderamento negro. O Workshop acontece na Praça da Endurbi, localizada na Avenida das Esmeraldas, a partir das 17 horas. E no cinema chegou a hora de conferir o aguardado filme Vingadores Guerra Infinita. Os Vingadores e seus aliados super-heróis devem se dispor a sacrificar tudo em uma tentativa de derrotar o poderoso Thanos, antes que seu ataque de devastação e ruína dê um fim ao universo. E na Netflix tem o lançamento da segunda temporada da série brasileira 3%. Já está disponível no streaming a segunda temporada da série brasileira original Netflix. Rafael, Michelle, Joana e Fernando estão de volta com a pergunta, de que lado você está? E essas aqui foram as nossas dicas para curtir o final de semana aqui em Marília. Espero que todos possam aproveitar e curtir o final de semana aí, tá bom? A gente se vê então, até mais, tchau, tchau! O Brasil terminou depois de 30 horas a rebelião na penitenciária de Lucélia. Defensores públicos foram tomados como reféns, inclusive o de Marília, que você vê aí na foto, Fernando Mores. Presos reclamam da superlotação. Cabe 1.400 detentos, tem quase 2 mil. A Secretaria de Administração Penitenciária prometeu rever todo esse sistema, que realmente é a prova do falido sistema penitenciário. E para a gente fechar, cuidado com a internet. A internet é positiva plenamente, mas cuidado com a influência negativa. Enzo toma a vitamina de banana em um minuto. Ele sempre comeu de tudo, até que viu um youtuber dizer que não gostava de legumes. Um dia eu não quis comer essas coisas, eu queria imitar eles. Esses fenômenos da internet que incentivam o consumo de alimentos nada saudáveis não são chamados de influenciadores digitais à toa. Os efeitos que provocam nas crianças são bem reais. Eles são extremamente cativantes, eles falam de uma forma extremamente interessante e eles realizam muitos desejos que as crianças têm, muitas vezes, ali naquele canal. Então, algumas ideias mirabolantes que as crianças vão ter de criatividade, eles estão realizando na prática. Então, atrai muito as crianças. Essa influência, muitas vezes negativa, é bem preocupante também quando se trata de alimentação. Os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde mostram que uma em cada dez crianças brasileiras está obesa. O índice maior entre os meninos cresceu dez vezes nos últimos 40 anos. Para evitar que vídeos com extravagâncias gastronômicas agravem ainda mais esse problema, que já é tratado como epidemia, é preciso acompanhar e conversar com as crianças. Até porque as visualizações no YouTube do público de até 12 anos chegam a quase 120 bilhões. Simplesmente hoje falar que sim ou que não para a criança não adianta mais. Então, você tem que, na verdade, construir um conceito com ela. Então, se ela acha que aquele YouTuber está sendo extremamente verdadeiro, se a criança tem essa ideia, então vamos construir com ela qual o conceito de alimentação. Nós temos esse YouTuber, nós temos o outro, nós temos um blog, nós temos isso, nós temos a nutricionista que estudou sobre isso e assim por diante. Enzo já entendeu que não pode acreditar em tudo que vê na internet. Eu sempre explico tudo para ele, ele entende. Tanto que ele fala para mim que ele gosta de assistir, ele não leva em consideração mais essa parte da alimentação deles para a vida dele. 4 notícias, oferecimento Unimar, Universidade de Marília e Menin Engenharia.